Baby, eu tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Será que tal um filme a dois jantar ou uau Isso aí Queria te convidar pra voar Amor, eu vou te apresentar as estrelas Viajar o mundo Rolando em Saturno Igual as seu pai vive reclamando que a gente tá junto Tantos ex querendo ver a gente separado Esse amor que existe, nós pode salvar o mundo Ainda bem que eu te encontrei pra corrigir o passado E se eu te ver passando, amor, eu taco um beijo Tu me inspira mil canções, eu te dou uma cantada Olha como nós combina igual a Bapenimar Com você e com Flamengo eu costumei ganhar E tudo fica suave e florido Até o céu tá mais limpo, não existe mais poluição Até o programa mais chato é o domingo Eu assisto o rio, se tenho você no meu colchão Não dá pra entender, mas sei que é tão bom Minha greta bronzeada, cor de bombom Ela domina todo meu coração Mas um dia sem você me dá uma atenção Bebê, eu tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Sei lá que tal, um formeador Juntar um no vão Isso aí, queria te convidar pra voar Amor, eu vou te apresentar as estrelas Viajaram, olha essa túnel É aqui seus pais viver reformando que a gente tá junto Tantos és querendo ver a gente separado Esse amor que existe, nós pode salvar o mundo Ainda bem que eu te encontrei pra corrigir o passado E se eu te ver passando, amor, eu tá com o beijo Tu me inspira mil canções, eu te dou uma cantada Olha como nós combina igual a pele em bar Com você e com Flamengo, acostumei ganhar E tudo fica suave e florida Até o céu tá mais limpo, não existe mais poluição Até o programa mais chato é o domingo Se eu assisto o rio, se tenho você no meu colchão Não dá pra entender, mas sei que é tão bom Minha preta bronzeada, cor de bombom Ela domina todo o meu coração Mas um dia sem você me dá uma atenção Bebê eu tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Sei lá que tal Um filme, a dança, o tarulão Isso aí, queria te convidar pra voar Amor, eu vou te apresentar as estrelas Viajar no mundo Olha aí, Saturno, igual astronauta Um filme, eu vou te apresentar as estrelas 游atória, que o truouід Раз, a June, היא Usou, o tarulão, igual outset, cine,änger, pixo-sez